Eu sei que eu sou sem vergonha, mas tenho vergonha De fumar maconha na frente dos meus pais Vou fingir que não vejo só pra você descer mais Até embaixo, até embaixo e contrair Vai até embaixo, até embaixo e contrair Vai até embaixo, até embaixo e contrair Então vai, sente contra Então vai, agacha e contra Então vai, sente contra Acaba com a pica do pai Acaba com a pica do pai, mas do jeito Então vai, agacha e contrair Vou fingir que não vejo só pra você descer mais Até embaixo, até embaixo e contrair Vai até embaixo, até embaixo e contrair Vai até embaixo, até embaixo e contrair Então vai, sente contra Então vai, agacha e contra Então vai, sente contra Acaba com a pica do pai, acaba com a pica do pai Mas do jeito Então vai, agacha e contra Avisa lá que agora a rua tem dona, hein O brabo acabou de chegar Bielbit, só manda elada, porra E timada E timadinha, porra Pra novinha jogar calcinha Vou fingir que não vejo só pra você descer mais Até embaixo, até embaixo e contrair Vou fingir que não vejo só pra você descer mais Até embaixo, até embaixo e contrair Vai até embaixo, até embaixo e contrair Vai até embaixo, até embaixo e contrair Então vai, sente contra Então vai, agacha e contra Então vai, agacha e contra Então vai, sente contra Acaba com a pica do pai, acaba com a pica do pai Mas do jeito Então vai, agacha e contra Vou fingir que não vejo só pra você descer mais Até embaixo, até embaixo e contrair Vai até embaixo, até embaixo e contrair Então vai, sente contra Então vai, agacha e contra Então vai, senta e contra Acaba com a pica do pai, acaba com a pica do pai Boa leve do jeito Então vai, agacha e contra Avisa lá que agora a rua tem dona, hein O brabo acabou de chegar Bielbit, só manda elada, porra Intimada Intimadinha, porra Pra novinha jogar calcinha